DJ Rubio tá aí Não espere o tempo passar pra se dizer que ama Se quer falar comigo tem meu número me chama Lembrar momentos, sente o vento deitada na grama Olhando as estrelas e a luz da lua que plana Sobre nós dois enquanto a gente sorre e conversa O céu nos observando o tempo passando depressa Onde preocupação com o mundo todo não interessa Diz que adora deitar no meu peito sim, confessa As vezes me peguei pensando olhando a sua fó Pensando na primeira vez que a gente saiu Eu escutava você dizer como a vida é fó E os aprendizados de tudo o que já sentiu O seu olhar me prende, derrepenho, sai do chão Me disse que sente vazia quando me vi, tá no busão Quando entrava no bus e ia pro fó, funcionava com a mão Chegava a mensagem no meu celular, tava escrito te amo mozão Na vez que eu te amo mozão Na vez que eu te amo mozão As vezes me peguei pensando olhando a sua fó Pensando na primeira vez que a gente saiu Eu escutava você dizer como a vida é fó E os aprendizados de tudo o que já sentiu O seu olhar me prende, derrepenho, sai do chão Me disse que sente vazia quando me vi, tá no busão Quando entrava no bus e ia pro fó, funcionava com a mão Chegava a mensagem no meu celular, tava escrito te amo mozão DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas La vez que eu te amo mozão Claves frio de alovação Eu espero o tempo passar pra se dizer que ama Se quer falar comigo tem meu número me chama Lembrar momentos, sente o vento deitada na grama Olhando as estrelas e a luz da lua que...